VAMO LÁ GALERA, MAIS UM EPISÓDIO AQUI DO SESSENTA FPS VAMO VER SE A GENTE CONSEGUE A NOSSA PRIMEIRA VITÓRIA NO AK VAMO CONSEGUIR DEI VELHO, PRIMEIRA VITÓRIA NO AK? A GENTE VAI CONSEGUIR PORRA VAMOS VAMOS RASSEGUIR VAMOS RASSEGUIR VAMOS RASSEGUIR PODE VIM PODE VIM PODE VIM PODE VIM PRA VAMOS RASSEGUIR VAMOS RASSEGUIR VAMOS ROSSEcuIR VAMOS RASSEQUIR VAMOS RASSEQUIR TOPINADEIRA 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 AINDA, VELHO TOPINADEIRA CÊ É LOUCO Tem um CORREDOR Último comigo. Ah, mataram o corredor. Tá lá embaixo. Olha a rampa. Preciso de uma Grok. Grok. Não tem um Grok não, Dveli. Grok é ruim, pô. Não, Grok é ruim. O Boa Noite... Tá carregando? Os caras, vai tá... Ouro 4 a caixa, Dveli. Não posso também, não. Eu vou mandar molotov rampando. Lançado, se você ver alguém, avisa. Renata. É isso. Mano, era um pro meio. Deixa eu ajeitar minha cadeira. Tem aqui, tem aqui. Vagaram o meio, mano. Três meios, três meios. Meio, meio. Tem mais um no centro. Ele era um pro meio. Tem mais um na rampa, tá? C4 meios, mano. Deixa que eu marco, eu tô... Deixa que eu marco aí roxo. Marca de perto, você tá de MP9. Eu tô de 1. USP. Eu tive a impressão de ter ouvido um cara aqui, velho. Aqui. Deixa eu ver. Ali? Caraca, eu pensei que isso aqui era um cara, pô. Meu Deus, o cara se matou. Era que eu passei aqui, velho. Meu Deus, cara. Como é que eu jogo a HE? O cara vai pra... Pode ter corredor aí, mano. Cuidado. Peguei um aqui. Uma balinha. Só me fodeu, tá aqui na B, mano. Vale isso. Morri também, indo pra B, velho. Eita. Tem que ter sete e meio, só tinha um. Tem que ter nego aqui, mano. Tem nego aqui, tem nego aqui na B. Volatil. Tem meio também. Quem tá fechando aqui? Tem meio, mano. Cara, não sei se eu vi meio ou se eu vi o cara subindo aqui pra água. O cara tá de visão no meio aqui. Tomou realmente ele no meio, ó. Meu Deus, mano. O cara de bison, velho. Tomou realmente de novo aí, cara. O cara de bison dando... Que negócio engraçado, cara. O maluco bravo tá no meio ainda. Tá no meio ainda. C4 tá aqui, D.V.L. De vocês, senhor. Isso aí, D.V.L. Vamos garantir round, D.V.L. Você joga comigo é só partida fácil, hein. Porra, caralho. Não tem uma mais ou menos, é tudo fácil. Não tem uma mais ou menos, é tudo fácil. Tá no cimento já, viu, Paulo? Passou, passou aqui, ó. Passou no Andamie. Passou no Andamie. Passou? Passou. Aqui, ó. Caiu, caiu. Ai, caralho. Vou pegar ele, D.V.L. Tá aqui, velho. É nóis, D.V.L. Pudia até ter fatiado, mas nóis é humilde. meu Deus enroscou o fio matei agora um mas meu Deus cara esse fio ta enroscando não tem um bug não C4 aqui TvL sem freio ta matando geral rapaz que azar mano eu olhei pro lado ele apareceu eu tive que virar na hora eu tava fazia uns 20 segundos parado mirando no meio só a partida fácil só to falando vem comigo só fácil não tem uma nem mais ou menos é o chão meio né o amigo vai morrer tem meio tem bastante meio tira a cara mano volta 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 tira a cara pegou pegou bomba nossa mas eu vou e aí pois é eu não sei se ele não tá com caprinho ou outro velho é o eric né aham pois é mano porque o cara subiu no pezinho né ele puxou opa eu tava eu tava de atrás dele eu vi ele puxando e aí 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 só cabe cito no rapaz Meu Deus, o cara lá foi expulso, véi. O azul tá smurfando, né, mano? Ele sai correndo lá no meio e mata todo mundo. Ou não, né? Os caras estão trolando já, velho. Tá na base. Meu Deus, mano. Por que o cara entrou mirado aqui do lado, velho? Esse cara amarelo aqui, ó. Amarelo? Cê é louco. Ele entrou tirando no maluco. Cê é louco. Cê é onde? Ah, já sei. Deixa o papo ouro também, mano. O cara tá me mandando lá, velho. Olha o chat aí pra tu ver. Olha o console aí. Deixa o papo ouro também, mano. Meu Deus, velho. Cara, de novo no mesmo pixel, velho. Não cansa. Por que que tem cara lá na base TR já, Dvelle? Não tô entendendo nada. Tem um cara na base TR, velho. Meu Deus, virou bagunça. Você avançou pela B, né, Dvelle? Avançou pela B, né, Dvelle? Avançou pela B, né, Dvelle? Tá. Tá chegando aí. Cuidado. Cuidado pelos lados aí. Banheiro aqui, spa. Dentro do banheiro os dois. Dentro do banheiro os dois, velho. Mete bala, Dvelle. Mete bala. Cê foi pra cá. Cê sente isso. Mano. Mas não ficou vermelho não, mano. Então ficou verdinho com vermelho. Por isso que eu abri, mano. Porque, ué, que isso? Eu vi o Udo tava verdinho ali. Não tava vermelho, foi tipo essa. Exatamente. Tava bugado. Não ficou todo vermelho. Nossa. Tanto que eu morri, né? Podia ter varado só os caras. Os caras entraram dentro do banheiro. Os caras tão muito ruim de barro. Tava cagando, mano. Agora a roxa B, eu acho mais fácil. Pode ser. Aqui, ó. Tava esse vermelhinho aqui, ó. Eu vou com a bomba na frente, né? Vermelhinho com o verdinho. Bugadaço. Aí, ó. Abriu, ficou normal. Ah, agora ficou normal. O que eu vi, tava verde. Ih, sacanagem, velho. O que eu vi? Pô, né? Pô, né? Bora acabar com essa partida aqui, mano. Meu Deus, essa partida é mais rápida que que eu já joguei na minha vida, eu acho, velho. Nem os 16x0 que eu já fiz, isso foi tão rápido. Velho KKKK vai jogando CS. Pode pra ver, pode pra ver, vai pra mim. Só pra caramba. Ah, então... Nossa senhora, velho. Morri meio de 79 no meio. Fechou, fechou, fechou. Que dificuldade, hein? Partida dificílima. O poder, velho? Opei nada. Nada? Eu apertei logo o ESC aqui pra ver se tinha opado. Eita. Ó, ganhei uma caixinha. Nice. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal quem não tá inscrito ainda. Até a próxima. É nóis, família! Uhuuu! Tchau! 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 Tchau!